E o que o Bom Dia Paraíba vai mostrar agora parece ser uma história inacreditável, mas aconteceu, está acontecendo, na cidade de Piancó, no sertão da Paraíba. Uma mulher sofreu uma agressão por parte do ex-companheiro. Até aí, infelizmente, uma realidade de muitas pessoas. Mas ela teve coragem, ela rompeu esse ciclo de violência, foi até a delegacia, prestou uma queixa, pediu proteção. É o que assegura a Lei Maria da Penha. Só que o lugar onde deveria ter todo o apoio, não foi isso que ela encontrou. Rafaela Gomes foi até lá, em Piancó, saber de perto, conversar com as pessoas envolvidas nessa história. Veja só a reportagem que ela e Hércules Barbosa prepararam para a gente. Flávia já faz parte das estatísticas de violência contra a mulher em 2017. O ex-companheiro da vendedora não aceitava o fim do relacionamento e, há duas semanas, deu vários socos no rosto dela. Eu vinha chegando em casa, entre duas e meia, três da manhã, mais ou menos. Vinha com uma amiga minha. Eu entrei dentro de casa e ela estava do lado de fora, tinha ficado do lado de fora. E, nisso, ele chegou, apareceu de repente, chegou, empurrou ela, empurrou o portão e já entrou batendo em mim. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro de imagens, aparecem imagens na minha cabeça. Quando eu me deito para dormir, eu vejo flechas, eu não consigo lembrar de tudo. O ex-companheiro sempre teve um comportamento agressivo, principalmente depois que bebia. Teve um tempo que ele começou a beber mais, sai mais, ele saía de casa bem e voltava violento. Bem agressivo, sempre quando ele voltava, quando ele saía para beber. O medo se tornou companhia permanente de Flávia e dos pais dela. Eu não posso ficar na minha casa, eu não posso dormir na minha casa, eu não posso andar a noite sozinha. Criei uma filha, está na idade que está, nunca dei uma palmada nela, nunca. Revoltados, os pais incentivaram Flávia a romper o ciclo de violência e denunciar a polícia. Ela desejou até morrer, eu disse morrer não, se levante, se levante que nós vamos agora mesmo para a delegacia, para registrar um BO. Você não vai deixar isso impune, não vai deixar isso ser só uma estatística não. Porque o homem que faz esse tipo de coisa, Rafaela, ele não é um homem, ele é um covarde. Mas a autoridade policial não trouxe proteção. As primeiras tentativas de denunciar e pedir uma medida protetiva foram frustradas. A família ficou revoltada com a abordagem feita na delegacia de polícia. O delegado perguntou assim a minha filha, ironicamente, perguntou assim, tem certeza que isso não foi a porta de um guarda-roupa? Então, vamos lá, vamos lá.